Esse parque natural aqui, a Praia do Barril, no Olhão, Praias de Itavira. Olha que legal isso aqui, isso aqui é a Rota do Atum. Pretende dar conhecimento aos visitantes da história da pesca do atum no Algarve, mais concretamente da armação de atum da Companhia de Pescaria Três Irmãos, ou Barril, 1841, que nós estamos falando. Isso aqui era a área da pesca do atum. Pedras del Rey, nós estamos aqui, vamos atravessar a ponte aqui, vai lá para a Praia do Barril. Ainda tem as Ilhas Barreira para conhecer, isso aqui é bonito, muito bonito, muito bonito, Praia do Barril. Aqui, olha, Praias de Itavira, Praias de Itavira, dentro dela, olha, indo agora para a Praia do Barril. Olha que bonito que é isso, meu Deus, muito lindo, muito lindo. Olhão, abre o olho, hein? Abre o teu olho, olhão. Abre o teu olho, olhão.